Fala, fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui chegando, mano, pra trazer mais um vídeo de Free Fire. E galera, vamos entrar aqui no Free Fire hoje dia 11 de junho. Agora são por volta das 5 horas da manhã, cara. Perdi o horário, cara. Perdi o horário, maninho. Por isso que eu não entrei, não fiz meia-noite. E nem agora, porque também não tinha novidade. Mas a novidade principal, já vou falar pra vocês. Tá vendo aí esse capacetezão? Mano, consegui até que enfim. Já já eu explico pra vocês, galera. Primeiro, se você não for inscrito, já deixa a sua inscrição aí, clicando nesse botão vermelho aí embaixo, inscrever-se e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Belezinha? Belezinha? Então, dito isso, galera, vamos aqui para o vídeo. As novidades que estão chegando aqui no Free Fire hoje no dia 11, né? Véspera do dia dos namorados aí, ó. E aí, já falou pra cremosa que você gosta dela, que você ama ela? Ainda não? Manda aí um dia eu te amo pra sua namorada, beleza? Vamos lá, galera. De 11 a 24 de junho, caixa do dia dos namorados. Essa caixa, mano, tá bacana, velho. Vocês lembram dessa skin? Eu até, no vídeo, quando eu fiz essa skin aqui, cara, eu falei que esse cara aqui era o crush. Não parece pra caralho o crush, mano? Oi, eu vou colocar a foto do crush aí do lado pra você ver. Mano, é muito parecida com o Loud Crush. Não, nada a ver, irmão. Tá? Então, chegou aí essas skin aqui nessa caixa, mano. Uma caixa a partir de 30 diamantes, cara. Baratinho, baratinho aí. 30 diamantes que você pode estar pegando nessa skin, cara. Muito da hora, né? Mas só que você vai pegar ela em partes, mano. Não tem ela completa. A Garena deu uma modificada na caixa, mano. Olha só. Essas caixas aqui, ó. Vocês notaram que agora elas estão vindo tudo picoteadas? Antigamente tinha umas caixas. Deixa eu ver. Tipo essa aqui do casal peça. Não, essa aqui. Mano, ela mudou todas? Tipo essa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela vinha picoteada, cortada, separada. Mas tinha a chance de você ganhar ela inteira. Tá vendo, ó? E agora, as novas caixas todas, a começar por essa aqui, ó. Já não vem, ó. Tá? Vem tudo cortado. Tá? Igual essa do dia dos namorados. Viu separado, ó. Tá? Então, vamos supor que você dê a sorte muito grande. De você pegar, em cada giro, você pegar uma parte da skin. Então, são 30, 60, 90, 120, 150 diamantes pra você pegar uma skin completa. E também tem esse estoque em balão de São João, mano. Aí, das festas unidas. Como que é esses balões aqui? Você vai pegando ele, vai somando eles. E depois, você pode vir aqui no evento e trocar ele. Já vou mostrar lá no evento que você troca ele por essa parte das skins, beleza? Então, é isso, mano. Então, no mínimo aqui, você vai gastar 150 diamantes pra pegar uma skin completa, né? Se você der sorte de pegar em cada uma. Então, essa é a caixa de dia dos namorados. E também está com 50% de desconto no sorte royale, mano, tá? Com exceção do último sorte royale. Mas, ó, aqui, ó. O royale elegante terá desconto em 5 cliques em cada categoria de giros. Tá, beleza? Vamos lá dar uma olhada neles pra gente ver o que é esse royale elegante. Explicar certinho pra vocês aqui, ó. Porque, às vezes, a pessoa não tá entendendo, né? Nesse aqui, você vai ter desconto de 50%. Eu tenho o ticket, então, por isso que não tá aparecendo aqui. Mas aí, no seu, vai tá aparecendo desconto aqui, tá? No ouro royale, também vai ter. Eu acho que também deve ter desconto. Eu acho que deve ter. Mas é porque eu também tenho o ticket, então, não dá de ver. Arma royale, eu não tenho o ticket aqui. Dá de ver certinho, tá? Então, ó, 50%. Tá vendo, ó? 50%. Era 50 diamantes. Agora é 25 diamantes. E aqui, 250 diamantes, tá? Essa porcentagem aqui, mano, é direto, tá? Você pode girar várias vezes, vai tá? Eu acho que o mesmo desconto. Eu acho que não é só no primeiro giro, tá? Eu não vi no banner. Qualquer coisa, você volta aí e veja se é todo dia. Se você já girou, me fala aqui nos comentários se esse desconto é todos os giros ou se é somente no primeiro giro, beleza? Na incubadora, na incubadora também eu tenho o ticket, então, não dá pra eu ver se tá tendo desconto ou não, mas comenta aí se tem. No royale elegante, que é aquilo que ele tá falando lá, o desconto vai ser com 5 giros. Então, você tem que girar 5 vezes pra aí você aparecer o desconto aqui. Vamos ver isso que tá falando ali, né? Resumindo, melhor nem girar, né? A menos que você queira muito essas skins aqui, fechou? Recarga do dia dos namorados. Essa recarga vai até amanhã só, galera. Então, se você ainda não fez e quer pegar essa skin aqui, ó, eu ainda não fiz. Tô na dúvida se eu vou fazer ou não, né? Então, ainda não peguei essa skin, mano. Do Zé Charminho, 500 diamantes, você pega ela e com o diamante você vai pegar também esse avatar aqui, mano. Na recarga aqui, ó. É o avatar, bloquinho do amor e o pacote do Zé Charminho, tá? Lembrando que do Zé Charminho, depois você vai vir aqui no encontro marcados, né? Aqui não, encontro marcados. Mano, deixa eu coletar logo esse cartãozinho aqui. Você vem aqui no desafio de login de Júnior. Coleta também o seu. E do Zé Charminho é aqui na barraca, na troca do balão, não. Na troca, aqui, ó. Na troca das maçãs, mano. Aqui você vai conseguir pegar a skin feminina. Aí você vai estar com as duas, né? A Zé Charminho e a Maria Gracinha. Que são as duas skins aí, ó. Aqui já tá quase, mano. Falta a coletagem de hoje. Eu vou coletar tudo pra depois eu vir aqui e trocar pelo que eu quero. Porque eu tô na dúvida que eu acho que não vai dar de pegar tudo. Agora, galera, também chegou também o pet skin, tá? De 11 a 17 de junho. A raposa dos namorados tá chegando, né? É uma skin das raposas. Acesso antecipado, 20% de desconto. E 239 pra você comprar ela aí de inteira, né, mano? Eu não vou comprar. Se você comprou, comenta aí também pra galera saber que você é gemadão. Olha aí, mano. Ela tem esse colazão aí de diamante, meu. Bem, bem louca, né, velho? Mas eu, particularmente, mano. Eu já tenho essas outras skins aqui. Não vejo porque tem essa skin. Tem essa skin da raposa também não tem. Até porque eu nem uso esse pet, mano. Então, não sei. Lembrando também que faltam três dias pra chamar pro arraiar. Dia 14 de junho vai ser o dia aí que vai ter muita coisa. Top, mano. Inclusive, a chegada do pet de avião. Você vai ter aí, ó, seis tiques de diamante. Chance de obter 19.999 diamantes. Ou seja, 20.000 diamantes na sua conta. Tudo isso aqui, ó, no evento chama o arraiar. É festa junina, tá vendo? Dia 12 de junho, correio elegante. Você vai estar ganhando esses dois aqui. Do dia 7 de junho é o 14. É que a gente faz a reserva, a pressa granada. Eu já fiz a minha. Aqui é o louco granada. Você vem aqui em reserva, beleza? Do dia 12 ao dia 14. Ou seja, de amanhã até segunda-feira. Eu acho que é 14, né? Vai ter a volta do modo redenção, galera. Que é aquele modo que você mata alguém e ganha ali um bust, um turbozinho. Que você fica correndo mais rápido, pulando mais rápido. Tirando melhor. Tirando mais dano. E a sua barra de energia ainda aumenta, mano. Então, de 12 a 14 vai ter a volta do modo redenção. Então, do dia 8 ao dia 18 é onde a gente está coletando as maçãs, né? E a pamonhazinha só no dia 14, tá? Só no dia 14 que vai ter pra gente trocar por isso aqui, né? E no dia 14 também tem um prêmio de login. Ou seja, você entrou no jogo no dia 14. Você já vai estar ganhando aí o patch. Essas caixas com chance de obter 99. Tá, ó. 99 tickets. Você vai ter aqui dentro a chance. E também vai ter a chama pro arraiar. Isso aqui, mano. Até aqui nesse banner a gente não sabia como é que funcionava, né? Pelo menos eu não sabia. Eu olhava aqui, eu falei. Pô, chama pro arraiar isso aqui e tal. O cartão é muita coisa bacana pra ganhar. Mas como que eu vou ganhar, né? Muita gente também perguntava pra mim. Mas como é que ganha aquilo ali e tal? É aqui que a gente clica e vem pra cá, né? Aí a pessoa pensa, mas e aí? Como é que eu ganho aquilo ali, cara? Eu não sei. Explica aí pra gente, galera. Então, ó. Não tem lugar nenhum aqui ele, né? Mas eu vou mostrar pra vocês onde é que tá ele aqui. Esse chama pro arraiar. Vou clicar aqui no e acessar. Deixa eu ver se eles já atualizaram aqui. Se não atualizaram, eu vou ter que mostrar pra você. Ó, o arraiar começou do Free Fire. Prêmios gratuitos. Tá vendo? Mas não fala nada ainda de como que vai ser, ó. Correio elegante. Colete token. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Chama pro arraiar aqui, ó. A folga de São João Free Fire vai ser diferente das outras. Também no dia 14 teremos um evento especial de jogo que vai garantir a skin da Fênix do novo Pet Falcão de graça pra quem completar a missão. Mas vamos deixar isso uma surpresa e um segredinho pra nós dia 14. Então, Max, tá. Não falou nada, né? Aí, o que que acontece, mano? Vou até vir pra cá. Vamos aqui no Twitter da Garena. Twitter do Free Fire BR. Agora não entrou. Beleza. É isso que eu queria, ó. Porque aqui, mano, tá falando aqui, ó. Cara, se liga nessas duas imagens. Tá vendo essa imagem? É chamar pra arraiar. Agora aqui nessa outra aqui, tá mostrando como que você vai ganhar pamonha. Hum, como que eu vou ganhar pamonha? É simples, mano. Você vai jogar cinco vezes e você vai ganhar oito pamonhas e mais uma caixa de armas. Jogando dez vezes você ganha mais doze pamonhas e mais duas caixas de armas. E jogando vinte vezes com amigos, tá? Com amigos, ou seja, hindu ou squad. Você vai tá ganhando mais dezoito pamonhas. Agora tem também por tempo. Jogando uma hora de Free Fire e você vai ganhar oito pamonhas. Jogando duas horas, doze pamonhas. E jogando trezentos minutos, mano. Trezentos minutos, mano. É muito tempo. Eu acho que a Garena apelou. Galerinha, deu um erro no vídeo, mano. Mas aí pra não ter que gravar de novo, eu vou continuar daqui mesmo, tá? Então são trezentos minutos pra você conseguir pegar aquelas pamonhas, né? São uma quantidade grande até de pamonhas pra você tá pegando aí. Então, galera, eu acho que a Garena apelou. O que você acha? Comenta aqui embaixo. E galerinha, agora falando aqui a respeito também disso aqui, mano. Tá? Eu consegui pegar o meu mestre, cara. Olha aí, ó. Que bonito esse capacete, né, mano? Eu tava doido pra usar e não tava conseguindo, mano. Peguei a camiseta também. E não peguei só, não, mano. Deixa eu vir aqui no histórico pra mostrar pra vocês como é que foi que eu peguei, mano. Aqui é a minha última partida ranqueada aqui, ó. Top 5 aqui, ó. Trinta e sete. Matei só um, mano. Eu fiquei camperando um pouquinho no final que eu fui atrás. Tanto que meu dano deu bem pouquinho. E olha aqui quem me ajudou aqui, ó. DS Reis, mano. Mais conhecido como Mano Reis. Esse aí é o Instagram dele, cara. Ele me ajudou. Ele gosta muito de ajudar. Eu joguei umas três partidas com ele antes. A gente conversou bastante. Ele gosta de ajudar, mano. Ele tem mó vontade de ajudar você que nunca pegou mestre, mano. Entre em contato com ele. O Instagram dele tá aqui. Vai lá. Segue o Instagram dele. Manda um direct pra ele. Fala que você veio pelo canal Marcelotec. Que ele com certeza vai te ajudar, mano. Tá beleza? E jogando contigo. Eu te falando dicas e tudo mais. Também ele tem um canal, cara. Que ele mostra umas clipadinhas dele. E ele vai tá gravando vídeos com dicas de como você pegar o seu primeiro mestre, tá? O canal dele é esse que tá aparecendo aí na tela. E o link tá aqui na descrição. E escuta só o que ele falou aí, mano. Nesse vídeo. Escuta aí. Escuta aí. Boa tarde, tropa. Ó. Me apresenta aqui quem fala o Diego Reis da Silva. Nós somos conhecidos como Mano Reis. E é nóis, tropa. Logo mais eu vou estar trazendo o vídeo pra vocês falando, sabe? Por enquanto é só com música assim pra vocês, né? Não enjoarem muito. Mas logo, logo. Se vocês também puderem pedir aí também. Eu já trago logo amanhã. Eita. Pois é, galerinha. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o vídeo. Não esquece de passar lá no canal do Mano Reis. Tá? E fala lá. Comenta lá. Vim pelo Marcelotec. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui.